Dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you'll stay lost We are We are reaching for the stars But we're moving to the world We're moving to the world We're moving to the world The video is in the style that you've already seen I think it's been a month ago I brought you to Simon I brought you to the past In the same style with Facecam Making some reactions That were made with the ending If you haven't seen it, it's going to be here You can see it in the card But today I brought you to the same style Showing some suggestions Very interesting to be included In the Master League of Past 2020 If you remember, two months ago I posted a similar video In which I talked about Productions that were made during the past And also by the Top Eleven In which I brought some suggestions To be included in the Master League of Past 2020 The video was very good There were many likes And atingiu more than 20,000 accesses So two months later I will show you a video That is the part 2 In which I promised to be That I would show you But anyway, I brought you The best way to make this video And I found a Twitter Very cool Of a guy called Suggestion for PES Of course, he is English He is not Brazilian He is not BR But he has many suggestions Very interesting Not only about the Master League But also about the Fast And Gameplay in general So about everything So follow him That will be the first link In the description Of the Twitter But today We will analyze exclusively As things that he included That he gave ideas For being included In the Master League I still haven't seen So it will be in time I will see you I will analyze We will have the first reactions Let's see what he included There are 10 suggestions So let's accelerate Let's go Don't forget Don't forget Don't forget Don't forget About PES 2020 Ok? Let's go I am recording With his Twitter Ok? I am recording With Camtasia I am recording With the Master League Suggestion 11 That was the 11th That he posted That is Cutscenes of premiums Let's see How are these Cutscenes of premiums I will take the audio For not to bother Look You can see Here it is Trying to be able to It's recording So it's recording So it's really Traved a little bit But You are seeing They are doing The announcements Of premiações Look at there Let's see This is old As most of the scenes Are not made by PES actual Like the Durandil And the same PES anteriores That are those PES 6 Pes 7 And so forth But Mas, ó, já deu pra nós tirarmos o primeiro conceito, né, pessoal? É aquelas cenas de premiações que tinha até no PESME 13 também, que era a premiação do melhor jogador do mundo, que hoje tem, até que tem, melhor jogador da Europa, melhor jogador do mundo, melhor jogador da América Latina, mas não se compara nem um pouco com essa daí que vocês estão vendo, né, pessoal? Apesar de não ser perfeito e tal, mas eu já acho muito bacana que eles aperfeiçoarem esse estilo de premiação, essa cutscene de premiação que, na minha opinião, do PESME 13 da Vumbay no que temos atualmente. É claro que facilitaria bem mais se a UEFA Champions League voltasse, porque o melhor jogador da Europa também estaria licenciado. Se fosse até do próprio FIFA, porque a bola de ouro presença é o FIFA, mas eles poderiam sim fazer uma cena que seria um pouco bacana. Vamos lá, Master League e sugestões. Vamos traduzir aqui. Celebração de cenas de título continental. Bom, nesse exemplo é usado... Beleza, aqui é os torneios continentais, é a Europa League, a UEFA Champions League, Libertadores e assim por diante. Mas aqui é aquelas animações, né, pessoal, que vocês já estão ligados. Aí, ó, que já tinha no PES de Playstation 2, que foi retirado depois de alguns anos, né? Na verdade, não foi retirado, mas eles mudaram, acho que foi por causa da engine e assim por diante, mas antigamente, na minha opinião, era muito melhor do que temos atualmente. Os jogadores passavam, recebiam a medalha, que seria bem legal se retornasse, né, velho? Porque hoje nem... Hoje já mostra eles comemorando no campo, após vencerem, e já corta direto pra eles... levantando o troféu. Então isso eu acho bem te tosco, bem chato, né? Aí vocês estão vendo, né? Tá travando um pouquinho, tá dando uns erros de freio, mas... Tá dando pra ver de boa. Aí chega o capitão, que é o Puyol. Cara, esse PES é muito antigo mesmo, velho. Parece ser o PES 6, eu acho. Aí ele recebe a medalha também. E depois ele levanta o troféu, né? Isso é muito bacana, velho. Vamos só ver a cena aqui. Ele levantando o troféu. Aí o cara lá entregava o troféu pra ele. Aí ele levantava. Era muito bacana, mano. Era muito legal. Apenas que eles... Parece que eles pioram, né, com o decorrer dos anos. Não entendo isso, velho. Ao invés de evoluir, o jogo parece que piora em alguns aspectos. Porque essa cena de comemoração era muito melhor do que temos atualmente. Coisas que precisam ser melhoradas rapidamente na Master League. Que é o calendário real. Beleza, o calendário do PES é tosco demais. Bom, o exemplo do FIFA é... O calendário do FIFA é muito bom. Do PES é muito zoado. Também a formação gratuita. Jogo de pré-temporada e bilhete... É, preço do bilhete. Que isso seria bem legal. Que eu conheço aqui. Já teve também nos FIFAs antigos. Que nunca teve no PES. Que vocês poderiam escolher quanto vocês queriam que custasse cada ingresso. Aqui, ó. O exemplo aqui do calendário, né, pessoal. Que é do PES é assim. Do FIFA é assim, né, no caso. Da Champions League. Da Vida Real também. E aqui seria um calendário bem bacana ser incluído. Ser incluso, né. Que é do caso da La Liga. Tá, no caso aqui é a formação, né. Que é o treino e tal. Isso é bem legal. O treino livre. Que é uma coisa que tinha no PES anteriores também. Eu acho que não na Master League em si. Mas tinha o treino livre. Que é aquele 11 contra 11. Reservas contra titulares. Isso era bem legal. Coisa que não temos na Master League atualmente. Não tem nenhum estilo de treino, né, cara. Também, deixa eu ver. É, PES 6. É... Que é o torneio de pré-temporada. Que agora temos a International Champions Cup. Que... É legal, sim. É semelhante à Flórida Cup também. Mas antes era bem mais legal assim também, ó. Cara, daí dava a possibilidade de vocês enfrentarem qualquer time do mundo. No caso do... Da... Da Champions Cup. Não, é só time da América do Sul com time da América do Sul. Time europeu com time europeu. É, e aqui no caso é de poder escolher a o... A capacidade do time. O preço dos ingressos. Que agora vocês estão vendo aqui nada. Porque não tem nada relacionado a isso no PES atualmente. Eles fizeram a comparação de como poderia ser. De como é. E em questão de ingresso não temos nada. Infelizmente. Isso é muito legal, cara. Beleza. Mas aqui, mas se liga a sugestão, já dá pra ver aqui a entrevista. Dá uma análise melhor aqui, ó. Vocês estão vendo esse estilo de jornal aqui. Essa cutscene muito bacana. Conferência de imprensa e reportagem de TV em campo de treinamento. E também no programa de TV. Cara, essas cutscenes seriam muito legais. Tipo, aquelas cenas que já ficam no... No centro do menu que vocês já estão vendo aí na tela. Essa cena que eu tô falando aí. Seria bem legal se eles botassem esse estilo de cutscene aqui, né. Não precisa ser esse estilo de cutscene mesmo. Os caras falando. Mas seria bem legal que vocês... Como vocês estão vendo aí na tela. Vocês fossem entrevistados no jornal de... No jornal esportivo, mano. Seria sensacional, velho. Olha esse estilo. Ele escolheu a resposta. Deu a resposta, mano. Sensacional se isso fosse incluído. Não sei se vocês tenham certeza que seria sonhar demais, né, cara. Mas, mano, eu curtiria pra caramba, velho. Se isso fosse incluído. Tenho certeza que daria muito trabalho. Mas, pô. Aqui, ó. Entrevista também de campo. Isso aqui é... Parece que é no treino, né. Mas, no caso, seria no pós-diogo. Seria muito bacana também. E é isso, pessoal. Isso seria bem legal, mano. Seria muito show de bola. E aqui é, no caso... É na entrevista coletiva, mano. Tem que dar uma grande atenção pra isso. No caso do PES só tem isso. Mas, nem... Nem entrevista é, sabe? É a cutscene de mostrar vocês dando entrevista. Porém, vocês não têm opção nenhuma. Que é a Massa Liga Sugestão 7. Interações e conversas. Deixa eu ver no instinto que ele fala. É com os jogadores. Com o staff. Que é auxiliar. Auxiliar técnico. Assim por diante. Com o presidente. E... A sugestão aqui, ó. Do PES 2012. Que vocês estão vendo aqui. Que é... Ele passando, sim. As ideias táticas do time adversário. Seria bem legal. Olha, mano. Muito bacana, velho. É, no caso, ele falando com o staff. O staff, né, galera? Estou pulando aqui. Porque o vídeo tem dois minutos e meio. E aqui é, aparentemente, com o presidente da equipe também. Ele tendo aquela conversa. Mano, seria muito bacana. Principalmente, se vocês puderem escolher as respostas, né? Que afetaria diretamente. Mano, eu tenho certeza. É que isso são muitas coisas de muito impacto. Tenho certeza que a Konami não fará isso tudo. Porque, velho. Passa do limite deles. Do que eles estão acostumados a fazer todos os anos. Por exemplo, galera. Temos que acelerar aqui. Porque são muitas sugestões. Então, se eu... Mano, se eu focar muito em uma. Talvez leve o tempo do vídeo todo. Mas aqui, ó. Mas o link são seis elementos de pré-jogo. Deixa eu dar um pausa aqui. Vamos ver o que se trata. Destaques, notícias, infos e comentários sobre a equipe. E também sistema de jornais e entrevista na TV. Vamos aqui dar uma olhada no vídeo, pessoal. Aqui, ó. Beleza. Dando as notícias sobre os jogos. Aqui, aparentemente, é do mesmo estilo que a gente já tinha visto anteriormente. Mas aqui, no caso, é uma entrevista já, né, pessoal? Mostrando as notícias do mundo da bola. O jornalzinho ali, ó. Aqui, ó. Repórter de TV também. Cara, essa interação aí com o mundo real seria muito mais bacana, né, velho? Como temos atualmente na vida real. Ter isso no PES também seria muito show de bola. Aqui, ó. Mas eu gostaria de sugestão, sim. Vamos dar uma traduzida aqui, né? Deixa eu ver. Opção para desligar o retorno dos jogadores aposentados. Mostrar... É, é claro. Desligar o retorno tem que ter, né, galera? Porque, como vocês sabem, no FIFA atualmente, os jogadores que vocês revelam, eles... Não são jogadores que já tiveram dentro do jogo. São jogadores inventados. Isso a Konami tinha que fazer também, porque um jogador que se aposenta, vamos supor, o Zé Roberto do Palmeiras se aposentou, ele vai retornar, sim, como promessa. Como jogador da base. Ter o Zé Roberto com 16 anos, com a mesma aparência, com as mesmas skills, que irá se melhorar, ficar do mesmo jeito que ele era antes de se aposentar. Mano, isso não é nem um pouco bacana, velho. Não dá realidade nenhuma, né, galera? Mostrar gols de outros jogos em tempo real, isso seria bem bacana também, mas isso eu acho que é impossível de acontecer, eles criarem cutscenes de gols dos outros jogos também que estão rolando no campeonato, deixa eu ver, resultados de outros jogos em... Ah, não, isso daí tem que ter também, seria bem legal que os jogos que... É, no FIFA tem isso, no modo carreira, porém, é só quando vocês ativam a narração em inglês, vocês conseguem sim ver em tempo real qual equipe tá fazendo gol e acompanhar assim tudo na hora exata. Seria bem legal também que fosse incluído no FIFA também convite para torneios, pré-temporada e opção, é, recusar de participar. Como temos no FIFA também, galera. O FIFA, bom, eu só tô citando o FIFA, porque o FIFA realmente é muito superior no PES, nos modos de jogo e tem basicamente tudo, a maioria das coisas que ele tá pedindo é que tem no FIFA, né, galera? Então vocês teriam a opção sim de participar ou não participar do torneio de pré-temporada e quem sabe escolher o torneio de pré-temporada, seria bem bacana também, porque basicamente vocês são jogados e são obrigados a participar do torneio, né? Aqui é o Master League, hoje são quatro negociações, vamos ver, é... Orçamento de transferência realista, temos contratuais reais no início da Master League e também reconhecer os jogadores empréstimo no início... É, foi o que eu falei pra vocês no vídeo de... no último vídeo que eu postei, né, pessoal? E que eu falei sim com os jogadores da Master League e eles não reconhecem qual jogadores que estão por empréstimo. Por exemplo, vocês começam a Master League e na vida real tem um jogador que tá por empréstimo, mas no jogo ele não tá por empréstimo, então fosse como o jogador que... o time que tá com ele por empréstimo fosse o dono do jogador. Isso é uma coisa totalmente irreal, né, galera? Então a Master League hoje são três negociações parte 2, vamos dar aqui, ó, games que tem o FIFA 17, FIFA 19, como eu falei pra vocês, que é opções de transferências, opções de empréstimos, opções de contratação de jogador, assinar pré-contrato e também distribuição orçamentária. Isso devia ter também, que é caso vocês conseguissem dar uma equilibrada no salário e na taxa de transferência, no dinheiro que vocês têm pra transferência, isso nós poderíamos sim dar uma equilibrada, porque tem vezes que vocês ficam com muito dinheiro de salário e pouco dinheiro de transferência, vocês não podem contratar ninguém, né? Assinar pré-contrato que é coisa que não tem como, que na vida real dá e tem que ser incluída a Master League e opções de empréstimo, no caso é, então, essas opções mais, com mais impacto do que temos agora, né? Aqui é a Master League, a sugestão 2, faltam mais uma depois, pessoal, vamos lá, tem que acelerar, porque o vídeo já tá ficando muito longo, né, depois vou ter que dar um corte pra ele não ficar tão longo assim. Negociações, é primeiro negociar com o clube, seleciona os valores também manualmente, negociar contrato, é apresentação na conferência de imprensa para todas as contratações, isso também é óbvio que devia ter, que tinha no PES 2013, eu acho que não era pra todas, ou talvez era, eu acho que era pra todas as contratações que tinham sim uma cena de apresentação na coletiva de imprensa, no PES 2019 é raramente que acontece isso, velho, tem que ser o, tem que contratar o Neymar, o Messi, pra ele ser apresentado na coletiva de imprensa, e também a apresentação no estádio lotado para grandes contratações, isso também tinha no PES 2013, cara, infelizmente foi tudo retirado, galera, deixa eu ver se tem cenas aqui deles sendo apresentados, algo do tipo, não, aparente não, é, só aqui ó, o Neymar sendo apresentado aqui no estádio sendo tratado pelo Barcelona, isso mano, tem que voltar urgentemente, e agora o último pessoal, vamos lá, vamos ver, ele deu muitas ideias aqui nesse, e é um vídeo também aqui, de 2 minutos e 20, aparentemente é logo na entrada da Master League, né, porque vocês estão vendo aqui a criação do seu personagem, vamos lá, vamos lá, Master League, sugestão, o começo precisa de alguma melhoria, mais opções de edição de dirigente, que é, vocês personalizarem com mais opções o seu treinador, o seu, no caso, o seu personagem, né, vocês terem mais opções pra personalizar ele, isso daí, na minha opinião, não devia ser colocado com tanto impacto, o que devia acontecer mesmo era vocês aparecerem mais, é, no decorrer do jogo, terem mais animações do seu, do seu personagem lá na beira do campo, mostrando as emoções dele no decorrer do jogo, isso sim, tinha que ter, também informações sobre a dificuldade dos clubes assistente, é, isso daí também seria bem legal, nós teremos mais informações antes de enfrentar um clube, que é, no caso, aquele cara que ficava falando as táticas da equipe, e também, deixa eu dar um play aqui, e também conversa com o presidente do clube, conferência de imprensa também, seria muito bacana, elaborar fase de grupos e também os patrocinadores, e é, os patrocinadores era muito bacana, velho, tinha no Perdi Play 2, também tinha no FIFA de Playstation 2, coisas que foram retiradas, o FIFA agora parece isso de forma bem tímida, vocês não conseguem se escolher os patrocinadores, vocês também não conseguem ver os seus patrocinadores, mas era uma coisa assim, que tinha com muito impacto nos jogos passados, isso foi retirado, mano, mano, e me surpreende que o pé sempre deixa os modos bem mais crus com o decorrer dos anos, porque, cara, os modos, vamos supor, de 6, 7 anos atrás, tinham um modo bem mais completo do que temos hoje em dia, mano, ao invés de evoluir, o pé só, mano, só vai regredindo, cara, isso eu não entendo, mano. Mas beleza, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, já está com 15 minutos aqui que eu estou gravando, depois que eu cortar, já está com 16, aliás, quase 17, após eu cortar, fazer alguns cortes, beleza, deixar bem mais curto ele, foi bem, eu tentei deixar ele bem curto, não me aprofundar muito em cada novidade, porque senão ia ficar muito longo mesmo, espero que vocês tenham curtido as novidades, eu vou curtir pra caramba todas elas, é claro que daria ser uma parte 3, porque tem algumas coisas que eu não citei em nenhum dos dois vídeos que também seriam muito bacanas, então deixa aqui nos comentários o que você quer ver na Master League ou no Rumo Extrato, que quem sabe eu traga mais um vídeo mostrando as sugestões de vocês e te mostrando no vídeo também, então deixa aqui nos comentários, responde o meu comentário que eu vou ter aqui embaixo fixado, então responde aí, quem sabe se eu faço uma parte 3 da Master League, ou quem sabe uma parte 1 do Rumo Extrato que ainda não fiz, né? Bom pessoal, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esqueça de passar no Twitter do Sugestão para o PES, porque vai estar aqui no primeiro link na descrição, que foi ele sim que elaborou essas ideias, que ficou muito bacana, bom pessoal, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, até a próxima, falou! Pauu! 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 Tchau, tchau.